Olá galera, bom dia, TV Inácio Drone, senta o dedo no like, compartilha, hoje é a tradicional feira livre na cidade de Ibiapina, Ceará Hoje temos móveis de luxo aqui pessoal, vocês gostam de novidade, respeite a cama pessoal, tem uma cama toda trabalhada Esculpida na madeira, os cavalos aqui, móveis de luxo, opa bom dia meu amigo, olha o que estava falando no celular Olha que luxo, olha essa mesa aqui como é bonita, olha que luxo aqui essa mesa, é do rapaz aqui É mais dinheiro do que mais dinheiro Ela quer saber quanto é essa mesa, igual delas, essa daqui Essa daqui, essa tá 4.500, divido em 10 vezes sem juros 4.500 pessoal, aí é toda reforçada, viu aí É barato, tudo é caro 4.500 pessoal, essa mesona aqui Agora aí não se acaba não, minha amiga, viu aqui Acaba nunca A gente morre e ela subiu É aquela madeira bem forte e trabalhada mesmo, ó 4.500 na pedida Você já viu aqui a cama de luxo aqui, ó Esculpida na madeira, ó Essa cama toda esculpida na madeira aí Olha a grossura aí desses É muito bonito Essa aqui é que é dinheiro É verdade, né minha amiga Móveis de luxo aqui na Ibiabina Aqui tem aquele negócio que o pessoal gosta de se sentar pra balançar, ó Muito bom aí, ó Bem trabalhado Vou mostrar mais ali pra vocês Que é a cama, né Ele tá ali, aí ele volta Olha as mesas aqui Mais uma mesa de luxo aqui Essa parte aqui eu acredito que gira, pessoal Só móveis de luxo hoje aqui na Ibiabina Olha aqui mais, ó Esse conjunto aqui como é bonito, ó É luxo, 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 luxo mesmo aqui na Ibiabina, pessoal Olha os pilão Olha só que coisa bonita, pessoal, ó Aqui outro pilão Aqui os banchinhos Tem mais pilão Aqui é de cortar carne, viu Aqui é bom Só no capricho aí, ó Vou cortar carne Aqui é pra colocar roupa Aí aqui tem mais uma mesa de luxo, pessoal Esse deve ser um peso danado Esse negócio é esse aqui, ó Muito pesado Essa mesa aqui Essa aqui é mais vermelhinha Tem essa outra aqui Mais clara Pra quem mora em fazenda, né Sítio Muito bem trabalhado, ó O homem trabalha bem aí, pessoal Aqui tem mais uma mesa Muito bem trabalhada aqui A arte do nosso amigo, viu Aqui ainda falta montar, né Alguma festa É Ibiabina, Ceará, pessoal Opa É isso aí, pessoal Senta o dedo no like E compartilha, pessoal